A mina entende de loucura, mas que não? E o Chester? O Harold mantém a calma na casa. Mas um vampirinho coelho sabe realmente botar pra quebrar. Banícola! Banícola, um novo episódio. Amanhã, às sete e meia da noite, no Boomerang. O mais assustador de todos! Três, dois, um, vai! Foi dada a largada no Boomerang. Você pode escolher um motorista e um carro que você personaliza com adesivos e diversos acessórios. Depois é só acelerar. Desviando dos obstáculos e colecionando moedas, você pode desbloquear novas peças para a sua máquina. Boomerang Criar e Acelerar. Disponível para iPhone 4, 5, 6, iPod Touch, iPad e muitos aparelhos Android. Todo mundo se assusta de vez em quando. Você não tem medo de nada. Todo mundo mesmo. E o que eu queria dizer? Para alguns, é um estilo de vida. É que nós somos muito bons mesmo nisso. Que não é nada pra se envergonhar. Ah! 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 Ah!